Vídeo da Angel no seu Youtube Temos novidade aqui na nossa reine do Rio Sul Chegou uma coleção muito da brilhosa Vocês vão gostar Principalmente as meninas que gostam de um brilho Gente, tá linda Vou mostrar uma roupinha e a gente começa Tô de bermudinha hoje Tudo reine, tá? Bermudinha, lilás De crepe Tô com essa blusinha aqui Que é antiga também Não tem link não Agora, essa listrada eu acho que ainda tem Eu já coloquei várias vezes pra vocês o link dessa blusinha Ah não, tô louca Essa blusinha não é da nossa reine Essa blusinha é da Riachuelo Isso, isso Porque a reine tem uma rosa também Então, essa daqui é da Riachuelo Tá bom? Linda Inclusive eu mostrei no vídeo de comprinhas De ontem No canal ontem, segunda-feira Mostrei vídeo de comprinha Vai lá ver Ok, sandália da reine também Maravilhosa Essa novidade, hein? Essa nova Número 35 Eu já mostrei também aí pra vocês Tem link Vou deixar o link dela pra vocês Vamos pro próximo Vamos lá Vamos pro próximo nada, né? Vamos começar a mostrar Gente, olha Desculpa, tá? É porque eu já chego No 180 aí por hora Vamos começar Respira Pra fazer um vídeo legal Que a Ursula tá agitada hoje Vamos lá Nosso primeiro look Tudo a collection Gente, olha só O brilho disso Eu sei que a sandália não está combinando Mas foca na saia Que saia bonita Uma saia curta, tá? Ela é transpassada E tem um detalhe aqui na lateral Um drapeado E esse tecido assim solto 42 é o número dela É edição limitada Zíper aqui atrás Olha só como ela fica 42 ficou ótimo pra mim Muito bonita A blusa Meio que faz um conjunto Que conversa, não é? O brilho da gola E o brilho da manga Com o brilho da saia É o mesmo tecido O tecido da blusa Dessa parte é crepe E ela tem um detalhe aqui O franzido E a manga bufante Eu peguei na M M ou P? Estou achando ela grande P, gente Essa blusa é P E está grande pra mim Então tem que ser PP Olha só isso Ainda bem que eu experimentei Quem for das minhas medidas Pode pegar PP, tá bom? Sem sombra de dúvida Olha Engraçado, né? E nem dá pra ver também O brilho Tem que ser a PP Urgente Mas ela é bonita Gostei R$ 179 É o preço dela Se tiver link Eu vou deixar aí pra vocês R$ 199,90 É o preço da Saia A collection Mais uma vez Ok? Bonito, né? Vamos pro próximo E não esqueçam de deixar meu like Se inscrever no canal Me seguir no Instagram Entrar no grupo de promos da Angel Do WhatsApp Pra vocês não perderem nada Olha, eu coloquei uma promo hoje De calçados A Rene está com 20% de desconto Em bolsas E bolsas, acessórios, calçados Tudo Está com 20% Tá? Deixei o link Lá No Instagram Deixei o link Não é uma lista É um link Porque só vale pelo meu link Mas é a tudo Bolsas e calçados Tudo, tudo, tudo Está com 20% Tá? Liberou geral Mas é por 24 horas Deixei lá no Instagram Deixei no grupo de promos da Angel No Zap Só que eu não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo hoje Tá? Hoje é terça-feira Eu não sei se eu vou conseguir Porque eu estou longe Longe até chegar em casa Tem que fazer um monte de coisa Eu ainda tenho que ir na academia Que eu abandonei a academia E eu não posso abandonar a academia Eu estou pagando caro Não posso abandonar, não é? Então, só trabalhando Trabalhando, trabalhando E a parte da academia Ficou para trás Então, hoje eu estou querendo Dar uma passada Mas também Se eu for para a academia Eu vou chegar muito tarde em casa Eu não sei se eu vou conseguir editar o vídeo Cara, é uma coisa assim Atrás da outra Mas eu vou tentar Tá? Se eu não conseguir Por isso que eu falo Entra no grupo de promos da Angel Deixa de preguiça Vai lá Tem o link aqui embaixo Para vocês não perderam Essas oportunidades únicas Que a Reni é assim A Reni é 24 horas Agora está com essa agonia De promos por 24 horas Relâmpago Então, é isso Vamos lá Deixa eu mostrar essa roupinha Para vocês E é uma roupinha mesmo Super curta, não é? Tudo de fora No brilho também Coleção nova da A Collection Tem essa blusinha Tem essa blusinha Peplum Tá? Nesse tom champanhe E prateado O tecido dela É um tecido mais grossinho De algodão Alcinha fina Irregulável E com esses babadinhos E com esses babadinhos aqui atrás A saia Mini saia Com esses bolsos aqui E ela é cintura alta Bem curtinha, tá gente? Zíper aí atrás O preço dela R$199,90 E o cropped R$179,90 Parece um vestidinho Não é assim? É isso E vamos para o próximo Se tiver link Eu deixo aí para vocês Agora o vestido, gente Tomara que caia Metalizado Agora, olhando bem Parece assim Sei Pode ser uma estampa De animal print Ou não? Não, não é? Estou tentando decifrar Essa estampa aqui E é isso Tomara que caia Tem lasseques aí atrás Tá? Aqui E zíper Os dois Tem fenda Ele é muito bonito Aqui com um escarpão preto Não é? Ou dourado Fica muito legal Eu peguei no Emmy Ficou bom E ele é bem macio Eu estou passando a mão aqui Eu gostei desse vestido Então me sentindo Sabe aqui A estatueta do Oscar Muito bonito Deixa eu ver o preço dele É um meet, sabe? Dá para ir para casamento Para chegar chegando R$239,90 Está legal aqui Está bonito Gostei Poderoso E vamos para o próximo Agora Dando uma pausa No brilho Temos essa novidade Também da collection Uma blusa E saia Gente Bem curtinha Esse é o vídeo Do curto, não é? Estão percebendo Que eu estou trazendo Essa coleção Que veio Veio tudo No curtinho Não é culpa Da Índia É culpa Da Renne Olha só Blusinha de Essa blusinha Eu gostei Ela é de Tricoline Tá? O budão É um cropped Na verdade Termina aqui Peguei no Emmy Ficou bom E é um estilo Assim bem Sabe Romântico Aqui tem o zíper Ela é bonita Obviamente Eu não levaria A saia Não é? Um babadinho E curto Não é com a Índia Mas Para esses moissolas Que gostam É um babado Diagonal Também no Tricoline Então rosa bebê Zíper na lateral E ele é assim É bem curta Tá? Não achei transparente Mas também Eu estou com a bermudinha Da Trifil Deixa eu ver o preço Aqui para vocês A gente prossegue R$179,90 E R$179,90 O mesmo preço Ok, ok? Seguimos Último look No brilho Também Voltei com a saia Tá, gente? Para fazer composição Com essa blusa De chifó Muito linda Tem uns Como se fossem As moedinhas Douradas E ela é também Manga Bufante Olha Tem os botãozinhos aqui Aquela Gola Que você dá Para amarrar Tá? Olha Fica fechadinha Essa é a M Deixa eu ver Ou a P É a P Mas achei grande Também Achei grande Olha só Levaria a PP Tá? Achei bem grande Levaria a PP Na verdade Ela é uma bata Vou tirar ela aqui Para vocês Vai destruir o look Mas tudo bem Olha só Ela é uma bata Ela é mais soltinha Tem uma leve transparência Tá vendo? Ela é mais soltinha Então é isso Pode pegar Olha só onde está A costura Pode ser a PP Sem sombra de dúvida Por isso que é bom, né? O trabalho da blogueira Já 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 poupou o seu tempo Aí Para quem compra No site No app Não precisa experimentar Porque Né? Quem diria A P Fica grande Em mim É isso Vou deixar Minhas medidas Aí embaixo Para vocês Tudo que tiver Link Eu vou deixar Aí embaixo Para vocês No box Na descrição Primeiro comentário Fixado Eu sei Eu sei Muita gente Não vai gostar Desse provador Porque teve Muita peça curta Estão me pedindo Vídeo com bermudas A Angel Está escutando A Angel Vai fazer Em breve Assim que achar Uma bermuda Legal Nas lojas Eu vou pegar E fazer um vídeo Com bermuda Mais alongada Que é o que vocês Estão pedindo Tá bom? Combinado assim Muito em breve Eu vou achar Essa bermuda E vou fazer vídeo Para vocês Beijo no coração Fique com Deus Tchau, tchau